Olá amigo rádio amador, vamos supor que você tenha uma antena aí ó, uma antena de PX aí, ou você tem uma sua antena de PY né, Dual Band aí, e quer transformá-la numa base fixa, então chegou a solução aqui ó, um produto nosso novo da engenharia aqui tá, é uma base aqui ó, de alumínio tá ó, com conector do HF de um lado e o HF do outro ó, e duas abraçadilhas aqui de aço né, zincado pra ficar no tempo mesmo, o parafuso aqui também é de aço inox tá, pra ficar no tempo, e alta durabilidade né ó, conector do HF aqui banhado a ouro né, mas pode também ir prateado né, então você rosqueia sua antena aqui ó, móvel de um lado né, vamos simular aqui ó, rosqueia sua antena móvel de um lado aqui ó, e do outro, você rosqueia seu conector do HF, eu trouxe uma aqui pra gente ver aqui ó, e tá feita a sua antena, e qual a vantagem desse suporte aqui, você pode configurar ele pra antena de polo né, que seria a de polo aqui, vamos simular aqui, encostar isso pra pegar uma pronta aqui, pega uma antena, simular minha antena de polo, você vai colocar sua antena móvel de um lado, e uma haste de inox aqui do outro lado, aqui no parafuso também de inox aqui nós fornecemos ó, e com isso você tem uma antena de polo, respeitando que essa haste aqui, ela tem que ficar no mesmo comprimento de onda desse daqui ó, tá bom, tá sintonizado a antena, então você vai ter que cortá-la aqui ó, tá bom, ou se você quiser fazer uma antena plano terra, você usaria 4 hastes dessa daqui, mas acho que eu trouxe 3 aqui na moto, aí você roscaria nesses 4 parafusos aqui ó, laterais aqui ó, tá vendo, 1, 2, 3 e 4, esse diagrama aqui ó, e dando uma entortadinha na haste né, aqui ó, aí você teria aqui ó, 4 antenas, 4 hastes aqui, transformando sua antena na antena plano terra, tá bom gente, e se você também vem rádio difusão aí ó, temos solução também ó, nós vendemos aqui uma antena para sintonizada para rádio difusão, tá, para faixa de FM, de 88 a 108 MHz, conecta ela aqui ó, e aqui você conecta seu cabo aqui, e liga seu transmissor, respeitando que você tem que ligar uma haste também na dipolo aqui tá, ou uma plano terra aqui, tá bom gente, é um produto de alta qualidade, de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá bom, feito para durar ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom gente, agradecer também aqui a oportunidade de você perder um pouquinho do seu tempo aqui para ver nossos vídeos, tá bom, e se puder também inscreva-se no nosso canal, que vai ter sempre soluções aqui, para a parte de rádio comunicação, sistemas celulares, rádio amador, PX, PY, rádio difusão, tá bom gente, muito obrigado hein, e deixa seu comentário aqui, eu vou deixar aqui embaixo aqui ó, um link que a gente vai poder comprar esse suporte aqui ó, o aviso, o financiado, no boleto, etc, enfim, se puder comprar e pagar aí, tá bom, com frete, sem frete, e vai que vai, gente, muito obrigado aí, um abraço, e até a próxima hein, valeu aí, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.